Cinco casas desabaram no Jabaquara, zona sul de São Paulo. Os imóveis vieram abaixo ontem à noite. Hoje outras duas residências que correm o risco de desmoronar foram interditadas e as famílias tiveram que deixar o local. Chovia ontem à noite quando o terreno começou a ceder por volta das 10 horas. Cinco casas desabaram na margem deste córrego no bairro do Jabaquara. Os moradores perceberam o perigo e saíram de casa antes de tudo vir abaixo. Quando foi a tardezinha já começou a abrir tudo as paredes. Rachaduras? Rachaduras, elas começaram a largar de uma hora para outra. Aí eu fui tirando, o que deu para tirar da cozinha eu fui tirando. O pessoal percebeu e começou a sair? Aí todo mundo começou a tirar as coisas e meu quarto já caiu com cama e tudo, a laje caiu. Doze casas vizinhas foram interditadas pela prefeitura porque também correm risco. Aqui está um risco de efeito dominó, está caindo tudo, uma puxando a outra. Inclusive a geladeira aqui está torta, né? A geladeira pode ver que ela realmente está torta, já está tombada bastante para trás. Jorge e a mãe, dona Rosângela, estão empacotando o que podem. Nós não sabemos para onde vai levar não. E vocês vão para onde? Também por enquanto. Na vizinhança, cena parecida, como na casa de Iracy. A gente está tirando tudo e colocando na garagem daquele senhor, ele que cedeu a garagem. Esse galpão aqui está cheio de coisa que as pessoas cedeu para a gente, aquele espaço para guardar. Tudo está aqui guardado nas casas dos vizinhos. Alguns moradores dizem que passaram a noite na calçada e se queixam da falta de apoio. Está todo mundo sem água, sem tomar banho, sem comer desde ontem, duas horas da tarde. Mulher e com sete filhos correndo para um lado e para o outro, esses prefeitos fazem o quê? A prefeitura diz que ofereceu vagas nos abrigos públicos e que já cadastrou as 17 famílias para que elas recebam o auxílio aluguel no valor de 300 reais dentro de 15 dias. Esses moradores foram incluídos no plano de emergência contra enchentes, que prevê a retirada imediata de famílias de áreas consideradas de risco. 29 mil moradias estão em setores críticos, onde o risco de deslizamento é considerado alto ou muito alto. Nesses lugares, as famílias terão de sair mesmo contra a vontade. O coordenador da Defesa Civil de São Paulo diz que ao longo do córrego no Jabaquara, outras casas podem vir a ser interditadas e alerta para os sinais de que uma construção pode ruir. Em alguns locais você pode observar o poste, inclinação do poste, de árvores, portas e janelas que não fecham. Juntando isso também com o afundamento do solo, com trincas, com rachaduras e com a espécie de ranger da construção, esse é o momento exato para que a família saia do imóvel e ligue para a Defesa Civil.